Esse é o Clemilson Marques Menezes, tem 29 anos, foi preso por uma guarnição do 1º Batalhão, no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Velho, por uma situação singular. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o suspeito levava a droga fixada ao corpo por meio de uma fita adesiva, na altura das costelas. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e conduzido para a central de polícia. Como suspeito, a polícia apreendeu também quase 600 reais e um cigarro de maconha. Segundo os policiais, o dinheiro trocado caracteriza tráfico de drogas. O suspeito está à disposição da justiça.